Bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Deus me conhece perfeitamente. O texto de hoje se encontra no livro de Salmos, no capítulo 139, verso 4, que nos diz Você se conhece bem? Sabe do que realmente você é capaz de fazer em momentos de crise? Você conhece bem o seu temperamento? Muitas vezes nós ficamos surpresos com algumas reações que temos, porque nem sempre nos conhecemos tão bem assim. Mas se há alguém que nos conhece perfeitamente, é Deus. Essa verdade você pode ter total certeza. Deus me conhece perfeitamente. O texto de hoje, o salmista revela que, antes que a palavra chegasse na sua língua para ser pronunciada, o Senhor já conhecia tudo. Esse é um Deus maravilhoso. Por um lado, podemos ficar preocupados, mas por outro, podemos ficar felizes, porque servimos a um Deus que nos conhece perfeitamente. Sabe da verdadeira intenção do nosso coração. O autor do Salmo 139 foi Davi, o grande monarca, o grande rei. E nesse Salmo, Davi, ele apresenta os atributos divinos, como a onisciência, a onipresença e a onipotência. Esses atributos, eles são incomunicáveis. O que isso significa? É que somente Deus é que possui. Ele não tem como transmitir, passar esses atributos para alguém. São próprios dele. E aqui, nesses primeiros versos do capítulo 139, Davi destaca como Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Antes de nós pensarmos, Deus já sabe o que estamos pensando. Parece até uma brincadeira, mas é a verdade. Deus nos conhece perfeitamente. Ele nos ama mais que tudo. E fica triste quando nós escolhemos caminhos tortuosos, quando decidimos fazer coisas que são totalmente contrárias ao que Deus quer para nós. Isso entristece o coração de Deus. O fato de Deus saber tudo de nós não quer dizer que ele nos policia, nos vigia, de forma alguma. Ele nos dá a liberdade, o livre arbítrio para fazermos as escolhas que queremos fazer. E nos deixa bem à vontade para isso. Mas o fato de sabermos que ele nos conhece muito bem, nos dá uma certa tranquilidade em saber que servimos a um Deus que jamais nos interpretará de forma errada. Quantas e quantas vezes na nossa vida, em nossos relacionamentos, somos mal interpretados. Falamos uma coisa e o nosso interlocutor entende outra totalmente diferente. Isso desencadeia uma série de contratempos de mal entendidos. Já com Deus não acontece isso. Porque jamais iremos falar uma coisa e Deus entender outra totalmente diferente. Porque ele sabe da nossa intenção. Ele sabe realmente o que queremos dizer quando falamos algo a alguém. Ele sabe exatamente o que queremos fazer quando o adoramos, o louvamos. Ele sabe se esse louvor, se essa adoração, ela sai do fundo do nosso coração. Isso podemos ter certeza que não temos como enganar a Deus, porque ele sabe todas as coisas. Saia para esse dia na certeza que o Deus a quem você serve te conhece melhor do que você, melhor do que os seus próprios pais. E assim você pode se lançar em seus braços de maneira tranquila, transparente, sem precisar esconder a sua identidade, porque ele a conhece perfeitamente. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Querido Pai, somos felizes por termos um Pai que cuida de nós, que nos conhece perfeitamente. Queremos a cada dia mais abrir o nosso coração a Ti, nos entregarmos sem reservas e nos prepararmos para estarmos na Tua presença logo, logo. Nos entregamos em Tuas mãos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, é só deixar o like. Aproveite e já compartilhe com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz e te vejo amanhã.